A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação do Ministério Público e manteve o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Acompanhe com Fernando Martins. Os ministros também decidiram anular quatro dos cinco relatórios das movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro. Eles eram a base das denúncias e assim praticamente derrubam o inquérito. As rachadinhas consistem na ação de o parlamentar reter parte dos salários de assessores de seus gabinetes. Para o Ministério Público, Flávio Bolsonaro teria enriquecido, ficando com parte dos vencimentos dos servidores de seu gabinete enquanto ele era deputado estadual. Segundo a acusação, ele teria desviado cerca de seis milhões de reais no período em que esteve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em entrevista à Jovem Pan News, Flávio Bolsonaro considerou importantes as decisões tomadas pelo STF. Eu nunca me neguei a investigar, sempre perguntei, inclusive ao Supremo, qual era o lugar adequado para que eu, enquanto era deputado, após me tornar senador da República sem haver nenhum hiato de tempo entre os dois mandatos, qual seria o foro adequado para que eu pudesse atender a todos os questionamentos, enfim, colaborar com qualquer investigação, enquanto a mim, sou uma pessoa pública. Então, eu nunca me neguei de ser investigado agora dentro da lei. Então, em uma das decisões do Supremo, os três a um entenderam que o foro competente para que eu fosse investigado é o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O advogado Frederico Assef, que defende o senador, também comentou a decisão e criticou as ações da COAF. Quem assistiu o julgamento do Supremo, no dia de hoje, do habeas corpus, de minha autoria em defesa do senador Flávio Bolsonaro, mostrou-se verdade tudo o que eu venho dizendo em incontáveis entrevistas nos últimos três anos. O que é simples, o senador Bolsonaro foi vítima de graves crimes cometidos pelo COAF. Crimes da quebra do sigilo bancário e fiscal do senador, o vazamento proposital à imprensa, provocando diariamente inúmeras matérias televisivas, destruindo, assassinando a imagem e a reputação de um homem inocente, que é o senador Flávio Bolsonaro. O Assef não pôde acompanhar presencialmente a sessão. Ele foi barrado por não apresentar certificado de vacinação contra a Covid. O STF, em nota, confirmou a situação e disse que foi cumprido o artigo 4º da Resolução 748 deste ano do Tribunal. Também foi informado pela segurança de que o advogado poderia participar de forma online. E assim, foi receptivo às regras.